Por você eu paro o trem Pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém, oh não Faço tudo pra te ver feliz Me arrisco na fusão Não venha a vida pura, triste Eu quero ser seu Superman Seja minha luz, vem Segunda, terça, quarta, quinta, sexta sol Quanto a quinta, sexta sol Com você eu paro bem Pra mostrar disposição E não vejo mais ninguém, oh não Faço tudo pra se ver feliz Me arrisco na função Minha vida é pouco triste Quero ser seu suplemento Seja minha luz lenta Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sal Quero ser, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sal Quero ser, quero ser, quero ser, quero ser Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sal Quero ser, 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 segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sal 2ª, 3ª, 4ª, 6ª Salve 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Salve 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 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 7ª, 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 8ª, 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 9ª, 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 9ª Quero ser seu superman Seja minha luz lenta Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sã Quero ser seu superman Quero ser seu superman Seja minha luz lenta